Bonita, né? Gosta dessa mesa? E se eu te falar que essa mesa pode estar na sua casa por um preço inacreditável? Pois é, vem correndo buscar, né? Você pensou, vou rapidinho? Venha, venha rapidinho, porque a planejamento inteira, a loja linda de morrer, tá de bandeja pra você. Todas as peças estão sendo queimadas, são peças de mostruário que foram reunidas num único endereço, que é aqui na Joaquim Floriano. Como eles estão precisando dar uma renovada, eles vão queimar essas peças a preço de custo, algumas peças abaixo de custo. Agora, não é qualquer pecinha não, são peças maravilhosas. Isso acontece assim, a cada seis meses, tá? A planejamento realmente faz uma mega promoção. Quem já conhece, sabe que é uma verdadeira loucura, né? Quem não conhece, eu já adianto, não pode perder de jeito nenhum. Gente, é oportunidade de montar sua casa sem gastar quase nada. E outra, como eles estão sempre recebendo novidades, eles estão dando esse presente pra você, que além de tudo, são móveis de durabilidade, de qualidade e modernos, porque são móveis que estão aí usando agora. Então, vem buscar. Eu vou te dar alguns exemplos, agora já adianto. São peças únicas, então se você gostou, vem rápido. Se por acaso você chegou e alguém chegou antes de você e já comprou essa peça, por exemplo, eles prometem que tem sempre outras, tão bonitas quanto, num preço tão maravilhoso como o que eu vou te passar. Quer saber o que é essa sala de jantar? É bonita, né? Tem oito cadeiras. Sabe quanto custava? Três mil e cem. Sabe quanto vai custar na loucura da planejamento? Mil duzentos e noventa. Gente, uma mesa com oito cadeiras por mil duzentos e noventa e você paga em quatro vezes, é pra voar da tua casa. Isso não existe. Vem pra mega promoção, pra troca de mostruário, aqui na planejamento. Esse conjunto sofá dos dois e três lugares, ele custava dois mil e novecentos reais. É maravilhoso, né? E é clássico no céu de moda. Sabe quanto agora? Olha, mil cento e noventa em quatro pagamentos. Agora também é assim, é peça única. Não adianta você falar, ah, eu quero esse, mas queria em outra cor. Não. É do jeito que você tá vendo, o acabamento que tem pronto na loja, porque é peça única de mostruário e pronta entrega, tá? Aí, ó, mesa com quatro cadeiras, custava mil e trezentos. Sabe a quanto agora? Quinhentos e noventa em quatro vezes pra você. Não dá pra perder uma promoção como essa. Vem rápido. E outra, olhou, gostou? Já chama a vendedora de canto, fala, eu quero isso aqui, tira o pedido, porque senão você dança. Como é peça única, às vezes sai briga na loja, viu? Mas é gostoso. Eita promoção maravilhosa que faz São Paulo tremer. Vem voando, aproveite, participe, porque é a chance de deixar a sua casa linda, gastando muito menos do que você iria gastar, se não fosse uma promoção como essa. Agora, outra coisa, só vale na Joaquim Floriano aqui no Itaim, porque como eles reuniram mostruários de vários endereços de planejamento, colocaram tudo aqui na Joaquim Floriano, essa promoção é só aqui, tá? E é de segunda a sexta até às oito, no sábado e domingo até às sete, na Joaquim Floriano 931. E tá aí em telefone 3078-5909. Mega promoção pra queima de mostruário. Ainda bem que é aqui na Planejamento, porque a loja é tão linda, né? Vem aproveitar.